Quando vejo no sertão o sol brilhando tão lindo Ouvindo o cantar das aves e o gado longe mojindo Vejo lindas pra chuleiras e as águas brancas caindo Nas matas cantam cigarras, chega dói meu coração Enquanto da natureza, beleza no meu sertão A lua branca que brilha com o seu clarão bonito Empeitando o horizonte, o azul do infinito Ouro tal cantando alto, de longe ouço o seu grito O cantar dos curiangos, entoando uma canção Enquanto da natureza, beleza no meu sertão Eu estou falando pouco das belezas dessa terra Onde tem gente sinceras, não vive pensando em guerra No meu querido sertão, é onde a beleza encerra Cantando agradeço a Deus, por tudo que lá eu vejo Muito obrigado Senhor, por eu ser um sertanejo